E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Antes de iniciar o meu vídeo, eu tô passando aqui rapidinho pra dar uma dica super útil pra vocês. Principalmente pra quem tá precisando ter uma renda extra, pra quem não pode trabalhar fora, se você tem um bebê e não pode trabalhar fora no momento, ou por qualquer outro motivo você não possa trabalhar fora, esse e-book super vai ajudar vocês. Como vocês sabem, a Páscoa tá se aproximando, tem mais ou menos umas duas semanas, duas semanas e meia pra Páscoa chegar com tudo assim, né? E a gente come muito chocolate. E esse e-book, gente, é sobre 50 receitas de ovos de Páscoa. Então, no caso que você vai comprar, você pode produzir os ovos na sua casa e vender. Nisso, você pode lucrar de 2 a 5 mil reais com a venda dos ovos. Então, corre lá e confira. O e-book tá com preço super acessível. Eu, particularmente, vou usar o e-book pra fazer ovos de Páscoa pra minha família, porque no mercado tá muito caro, né? Corre lá, confira. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. E com esse e-book, vocês também vão ganhar alguns bônus, que eu vou estar deixando aqui embaixo também. Tudo certinho pra vocês entrarem lá e conferir, tá bom, meus amores? Corre lá e não perca essa oportunidade de ter uma renda extra sem precisar sair da sua casa. Agora vamos... Meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi mudar, então eu vou pintar meu cabelo. Eu não sei qual cagada que vai virar, porque eu vou pintar em casa mesmo, sozinha. Eu sempre pintei meu cabelo sozinha, mas depois de umas cagadas que eu fiz, eu fiquei meio traumatizada. E eu resolvi pintar meu cabelo. Não vou fazer nada bizarro, mas vamos ver no que vai ficar, né? Aqui tem essa mechinha que eu fiz teste de mecha. E eu vou pintar em casa e vamos ver. Essa coisa da tinta eu vou usar da Coritão. E é isso aí, meus amores. Só tô fazendo uma, gente, mas tem a outra aqui. Mas eu acho que eu não vou fazer, porque eu acho que só esse tantinho aqui não vai dar pro meu cabelo. Então eu vou pôr mais um pouco da... Vocês não vão conseguir ver, mas meu cabelo tá muito manchado. Aqui tá uma cor, aqui tá outra. As pontas tá outra. E aqui tem essa mechinha. Então eu não sei como vai ficar. Eu espero que fique bom, né? Porque é bom que dá uma hidratada também. E agora eu vou trocar de blusa pra mim começar a aplicar a tinta no meu cabelo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pintei, gente, o cabelo. Agora eu vou fazer uma hidratação. Como eu pintei, eu vou passar a UTI da Forever Liss pra dar uma hidratada legal aqui. Tchau. 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 Pronto, gente, já enxaguei da máscara também. Agora eu vou espirrar esse daqui que tá até acabando, eu preciso comprar outro, que é o Bye Bye Volume da Forever Liss, que ele é protetor térmico, então passar bastante assim, ó. E secar o cabelo. Amores, olha o que acabou de chegar aqui em casa, da Donald's Stories. Eles me mandaram alguns Donald's. Eu não sei se assim pronuncia, mas eu vou tá marcando o arroba deles aqui. Se vocês forem de Marília, já corre lá pra conferir. Tem várias opções de sabores e também tem manho. Olha que delícia. Só de olhar já dá água na boca. Sério, gente, eu já nem sou apaixonada por doce, né? Ainda me mandam uma gostosura dessa, que eu já tô louca pra comer. Corre lá e segue bastante. E se for de Marília, já peço de vocês, porque sério, é uma delícia. E se for de Marília, já peço de Marília. Então, meus amores, já pintei o meu cabelo. Mas antes de eu mostrar pra vocês o resultado final, e eu já fiz chapinha também, pra ficar lisinho assim. Antes de eu mostrar o resultado final, vou passar uma maquiagem na minha cara, tá? Fazer um reboquinho aqui de leve. E é isso, meus amores. Já volto aqui pra vocês, tá? Pronto, meus amores. Aqui estou. Passei um pouquinho de maquiagem no rosto, né? Porque aqui tá bem manchadinho de tinta. Aqui também. E o meu pescoço é onde mais tem. Mas enfim. O que vocês acharam da minha transformação? Da minha mudança? Porque meu cabelo tava muito manchado. Tava bem mais claro. Eu passei o castanho médio, mas ficou bem escuro. E eu confesso que eu gostei do meu cabelo assim. Isso porque eu não gostava de cabelo escuro. Inclusive, eu tava querendo muito voltar pro loiro. Só que eu não voltei, porque eu fiquei com muito medo de quebrar o meu cabelo. Ainda mais agora que ele tá hidratado, tá? Bem cuidado, né? Eu fiquei com muita dó e medo de quebrar o meu cabelo. E acabei que resolvi só retocar o castanho. Pra dar uma hidratada e pra tirar os manchados que estava. O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aqui embaixo pra mim ver o que vocês acharam, né? E comenta também quais vídeos vocês querem que eu traga aqui pro canal. Se vocês gostam de conteúdo sobre cabelo. Essas coisas. Enfim, comenta aqui embaixo que eu trago pro canal o que vocês quiserem. E já vou encerrando o vídeo por aqui também. Então deixa bastante like. Se você for novo por aqui, já se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Pra receber os próximos vídeos. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Que é onde eu interajo melhor com vocês. Onde eu apareço mais. Onde eu mostro bastante a bebê. Que vocês sempre me cobram de mostrar a maite. E eu acabo não mostrando muito ela aqui no canal. Então corre lá e me segue. E vamos bater 100 mil aqui no canal. Até o finalzinho desse mês. Se Deus quiser vocês me ajudarem, né meus amores? E é isso. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.